E ele quebra braço do jeito que tá agora, não, jamais falaria não. E ele quebra braço do jeito que tá agora, não. E ele quebra braço do jeito que tá agora, não, jamais falaria não. E ele quebra braço do jeito que tá agora, não, jamais falaria não. Então, essa coisa de gente é quanto mais pessoas que estão vendo, eles e votos, né? Mostra mais a gente que é emocionante, não é verdade, não é? Então, é o Sherry, ele fica muito de uma forma, ele sai uma vida que ela tá, pra conhecer, pra ver se ele gostar, e tal, Nossa senhora, a sensação pode vir com ela Né? Não tem uma liga de caras de vidros dela Não tem nada a ver com ela Olha aí, outra, outra senhora Lembra? Nossa, tá batendo muito, né? É, a gente gosta de errado Mas que tá tudo se encaixando, tá? Olha aí, imagina ela ainda Olha aí, imagina ela ainda Tem nada a ver com ela Olha, assim, a gente Eu vou ter a oportunidade 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 Eu acho que ele vai me dar Mas eu vou acertar E tem que fazer a cena Igual quando eu sou aqui Quando eu perguntei pra ela se me atrasar Mesmo que eu perguntei a lá Eu senti muito ansiosa Eu tava falando muito mais O jeito que ele vai me falar O sim ou o não